O governo do Acre abriu inscrições do concurso público para 35 vagas no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As inscrições vão até o dia 23 de agosto pelo site www.funcab.org. O valor da inscrição será de R$ 87,00. A Prefeitura Municipal de Floresta de Pernambuco lançou o edital para o concurso público que pode preencher 424 vagas para funções de níveis fundamental, médio técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.compaz.org.br. A taxa varia de R$ 55,00 a R$ 75,00. Na pauta de hoje sobre essa transição de saindo do quarto infantil para o quarto do adolescente, a gente viu, Paula, vários movimentos aí, não é? No guarda-roupa, na decoração. Isso, o que eu achei interessante que elas trouxeram é a facilidade de você usar o que você tem, né? Porque a gente está sempre pensando nessa transição e às vezes a criança quer uma coisa e os pais até querem, mas não tem um recurso para atingir tudo aquilo que a criança deseja. Então vamos reinventar o que está lá. Aquele móvel é amarelo, ele não gosta, ele não curte, vamos pintar de outra cor. Faz uma releitura. Isso, é, vamos lixar, vamos reinventar as coisas, né? Nessa questão da facilidade. Agora, sobre essa dificuldade ali de eles se encontrarem, as gerações, né? Dos pais que querem a casa para que as suas visitas vejam uma casa adequada. E as crianças que querem um quarto para que seus amigos os aceitem. Então, perceber que ele não está ali querendo ser submetido ao pai, não deixando daquele quarto ser organizado, não é isso. É que ele está tentando mostrar a identidade dele ali e ser aceito por aquela leitura da identidade dele que está sendo traduzida ali no quarto, né? Então a mãe tem essa percepção, tem essa delicadeza, tentar ajudá-lo a ser aceito, porque é uma fase tão difícil. Ele vai trazer os colegas e ele não quer ser caçoado, ele não quer ser menosprezado, ele não quer ser debochado. Ah, teu quarto ainda tem isso? Ah, você ainda usa essa coisa de criança, né? Ele quer ser aceito. Então, se puder respeitar as características dele, se ele é extrovertido, se ele é introvertido, se ele tem mais aquele pensamento mais lógico, se ele é mais intuitivo, né? O menino dos planetas, né? Pinto o quarto com os planetas. Eu lembro que uma vez eu fiz para o meu filho umas estrelinhas de papel branco e colei na parede várias estrelinhas recortadas. Aí eu pus uma luz negra e aí a gente já apagava a luz normal e só deixava a luz negra e aquilo ficava tudo iluminando, assim, igual um céu estelar. Ai, meu filho de quatro anos. Mas ele adorou aquilo. Ele falou, mãe, meu quarto é um céu. Queria levar todo mundo para ver o quarto dele. Quer dizer, a felicidade é ter o lugar dele. Ele é azul e tem um céu. Uma tinta azul e um papel de decalque branco. Não gastei mais nada do que isso. E ele quis estar ali, né? Então a sugestão é essa. A gente, da mesma forma que a gente quer ser respeitado, que a gente respeite o nosso filho também, né? Isso. É muito bom saber que você tem um coração disposto, ensinado, flexível, sem ser rígida e muito, assim, flexível. Você vai ver que essa aproximação é totalmente possível e essa fase, dessa transição para a adolescência vai ser muito abençoada. abençoada. Querida Sônia, obrigada. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Paula, obrigada. Lindas as nossas convidadas, né? Beijo no coração. Obrigada. Beijo para vocês também. Obrigada pela companhia. Fique com Jesus. Pai. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. E aí E aí